Se coloque frente à orquestra de uma maneira que todos possam ver. Essa é a primeira questão. Como você vai aferir isso? Preste atenção. Não tem como você saber se todos estão te vendo, porque você não está no lugar de todos. Então você vai ter que confiar no que eles vão te falar. Pergunta. Irmãos, pessoal, grupo, vocês me veem? Estão todos me vendo? Não estão. Vem mais pra cá, vem mais pra lá, vem pra cá, puxa o músico.